Era mais um domingo e o pastor foi pregar no presídio. Ao entrar no pátio daquela penitenciária, faltando ainda meia hora para começar o culto, ele resolveu conversar com alguns presos. Então ele começou a observar em volta e viu ali no fundo do pátio, sentado, isolado, um preso com aspecto muito perigoso, a barba meia crescida, as roupas sujas e ele estava sentado com um olhar mal encarado. O pastor sentiu no coração de atravessar o pátio e conversar com aquele preso, aquele, aquele que tinha aspecto tão perigoso. Mas alguns detentos, que já eram convertidos, quando viram o pastor caminhando na direção daquele preso, foram até o pastor e disseram, quem é isso pastor? Aquele camarada é o preso mais perigoso. Ele já tem dois homicídios aqui dentro e ele é descontrolado, ele é doido. De repente ele levanta, começa a bater em todo mundo, ninguém chega perto dele. É por isso que ele está sozinho, pastor. Não vá até lá não, o senhor está correndo perigo. E o pastor disse, não, eu tenho um recado do senhor Jesus para ele. Me deixem, fiquem aí, me deixem. Bom senhor que sabe. E o pastor continuou caminhando na direção daquele preso. Ele estava sentado assim, com os braços apoiados nos joelhos. Aí levantou os olhos e viu o pastor na frente dele. Ele não gostava de crentes. E aquele homem de terno, no pátio do presídio, com uma bíblia debaixo do braço, o preso olhou de uma maneira furiosa para o pastor. Mas o pastor não se intimidou. Se abaixou ao lado daquele preso e lhe disse, Amigo, você sabe que Jesus te ama. E o preso olhou para o pastor. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele começou a chorar. E as lágrimas escorriam. E de repente ele era como uma criança chorando. O pastor colocou a mão sobre o seu ombro. E disse, por que você está chorando? E aquele preso, que parecia tão perigoso, olhou para o pastor e disse, Pastor, nunca ninguém falou que me ama. Aliás, eu nem sabia que alguém pudesse me amar. E o pastor foi dizendo, mas Jesus Cristo te ama mais do que qualquer pessoa que se me amou. Ele te ama mais do que tudo. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Para que nunca mais você fique só e solitário. E aquele preso, então, chorando, disse, O senhor tem certeza que Jesus me ama apesar de tudo o que eu fiz? Aí o pastor abriu a Bíblia. Aquela Bíblia que o detento tinha ódio. Mas quando o pastor abriu, parecia que uma luz irradiava a terra. E o pastor leu o João, capítulo 3, versículo 16, que diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o pastor, olhando para o preso, disse assim, Jesus te ama, Ele deu a vida por você e quer te salvar. Você quer recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E o detento, que estava sentado, mudou de posição e se ajoelhou ali mesmo. E todos no pátio ficaram surpresos. Aquele homem tão bravo, tão rude, tão violento, de joelhos dobrados, chorando e confessando que Jesus Cristo é o seu único Salvador. Aquela reunião no presídio, o culto naquela tarde, foi uma bênção. Aquele preso se converteu, cumpriu ainda o final da pena, mas saiu, procurou a igreja, casou-se com uma irmã, hoje é um pai de família abençoado, um trabalhador responsável, um homem transformado. Se você acha que o mundo é só ódio e violência, eu tenho um recado do Senhor Jesus para você. Preste atenção, porque é do coração do Senhor para o teu coração. Jesus Cristo que... 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 Legenda por Sônia Ruberti